Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre ataque de inseto nas orquídeas falenopes. Vou citar cinco insetos que costumam atacar as nossas orquídeas e podem até acabar com elas, gente, em pouco tempo. Então, se você gostar do vídeo, deixa o seu like no começo do vídeo, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho, deixe também um comentário que ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre inseto. Olha só, gente, o que esse inseto fez nas orquídeas. Olha o estrago, tá? Ganhei essas duas orquídeas aqui da minha irmã para recuperar e olha o que o bicho fez nas folhas, pessoal. Já vou falar para vocês que inseto que fez isso. E assim, gente, questão de dois dias, a planta estava boa, de repente ela apareceu e fez esse estrago, tá? Então, é muito importante a gente ficar de olho aí nos insetos, nas pragas que costumam atacar as nossas orquídeas, tá bom? Então, pessoal, vou começar falando sobre esse inseto que atacou a orquídea, que quase que acabou com a coitadinha. Olha só. Então, gente, aqui foi uma largata que atacou essas duas orquídeas, tá? Essas orquídeas estavam lá na casa da minha irmã, ela cultiva em apartamento, e ela não sabe como essa largata apareceu, subiu na mesinha onde estavam essas duas orquídeas, tá? Segundo a minha irmã, era uma largata preta, e ela falou que ela fez um estrago, assim, em questão de dois dias, entendeu? Então, ela veio, começou a comer todas as folhas da orquídea, tá? E arrancou vários pedaços, comeu duas folhas aqui, nova, tá vendo, gente? Olha só. E a orquídea ficou assim, nesse estado. Minha irmã, a princípio, pensou que era lesma, até me falou que algum bicho tinha comido a orquídea dela, eu falei, será que não foi lesma? Aí ela falou, não sei, eu falei, vê se tem algum rastro. Aí ela falou que não, que as raízes estavam boas, ela até tirou do substrato. Então, gente, ela acabou achando essa largata, né? E se livrou dela, mas enfim, ela fez um estrago nessas duas orquídeas dela, tá? Olha só, as duas folhas aqui do miolo ela comeu. E a minha irmã ficou meio assim, falou, não, leva pra você, porque vai que tem largata aí nesse substrato. E como ela tá trabalhando, ela trabalhava de casa, agora ela voltou a trabalhar no serviço, ela não teve tempo pra replantar. Então, ela me deu, falou, leva pra você, né? Porque se ficar aqui, vai acabar morrendo. E quando o bicho rói a folha, fica aberto, né, pessoal? Então, corre risco de dar fungo, tá? Então, a largata, ela faz isso, ó, dá essas bocadas, tá? Se fosse lesma, né, pessoal? Você vai ver o que a lesma faz, tá bom? Então, pessoal, você tem que ter algum inseticida a pronto uso, tá? Ou fazer a catança desse bichinho, ficar de olho e ir lá e tirar a largata, né, gente? Porque é um processo natural da largata e comer as folhas de qualquer planta, é o alimento dela. Mas a gente tem que ficar de olho. Então, a gente tem que ver o estrago, tentar tratar, pra que a planta não pegue fungo, enfraqueça e morra, tá? Então, aqui, gente, ela comeu até uma continuação de botão que tinha aqui, tá? Ela tava bem faminta. Aí, eu falei pra minha irmã, não, pode me dar que eu vou replantar ela e vai nascer novas folhinhas, tá bom? Se ela tivesse comido tudo, ficado a raiz, aí ia ter que esperar brotar aí um, né, um cakezinho aí na lateral. Gente, o segundo inseto que pode fazer bastante estrago aí nas nossas orquídeas é lesma e caramujo. Tá bom? Eles são diferentes da largata, né? Eles se escondem no substrato, tá? No meio das raízes, come ponteira de raiz e eles saem à noite. Aí, eles fazem essa raspagem na folha, tá vendo? Então, a lesma você consegue identificar porque ela raspa a folha, tá? E deixa aquele rastro, né, aquela gosma, tá bom? Então, se você ver isso daí na sua orquídea, é sinal de lesma, tá bom? Então, o que você tem que fazer nesse caso, pessoal? Colocar no vaso lesmicida, tá bom? Ou pedaço de chuchu, batata e fazer a catança manual, porque a lesma, ela sai de noite, ela vai subir na folha, vai deixar aquele rastro, tá? E vai aí comer botões, vai comer folhas, raiz. Então, você vai colocar o lesmicida, glanulado, na borda de todo o vaso. Com isso, a lesma vai sair à noite e vai comer esse glanulado. Quando você coloca por cima, ela vai morrer, tá bom? Então, é muito importante você ter o glanulado, tá? Porque a lesma, ela come brotinho, ela come haste, raiz, folha e deixa tudo raspado, tá bom? Então, é muito importante você pôr lesmicida aí nos vasos das orquídeas, tá ok? O terceiro inseto, gente, são as coxonilhas, aquele bichinho branco, né, que parece um pozinho, que pessoas pensam que é até fungo, mas não é um inseto. Ele se esconde embaixo da folha, nas axilas, no substrato. Esse daqui, pessoal, você tem que tratar com inseticida e lavar com detergente, tá bom? O quarto, pessoal, é o pugão, tá? O pugão, esses bichinhos verdes ficam nos botões, né? São menos inofensíveis, mas também tem que usar inseticida. E o quinto e último é o ácaro. Esse é o mais perigoso, porque ele deixa um aspecto feio, ele faz ranhuras, né? Eles são todos sugadores de seiva, tá? Tanto a coxonilha, como o ácaro, como o pugão. Eles fazem furos, vai sugando todo o clorofila das folhas, né? A planta vai enfraquecendo, abre buraco, e aí é onde entram os fungos. Então, é muito importante a gente ter o controle desses insetos sugadores, tá bom? Sempre observando as orquídeas. Viu que tem algo diferente? Apareceu bichinhos, manchas estranhas? Procure ver o que é, né, pessoal? Nas hastes florais, se vê aqueles bichinhos brancos, são as coxonilhas, tá? Elas se escondem ali nessas junções aqui, no meio das folhas, até mesmo nas flores e botões, tá bom? Então, tenha aí sempre um inseticida, tá? Pra poder tá passando na sua planta. Lave com detergente, né, se for necessário. Passe também o enxofre, que é muito importante, ele ajuda a controlar, afastar esses bichinhos, né? E observe, porque se a gente não olha, eles infestam os nossos orquídeos, o nosso orquidário, e dá um trabalho, gente. Fora que se a gente não cuida, mata a planta, né? Porque a planta vai enfraquecendo, tá bom? Então, gente, é isso. Eu falei dos cinco principais insetos, que é esse que mais aparecem, né? Então, a gente tem que tá de olho, tá bom? Olha, aqui no caso, olha, a minha. Uma lesma comeu a ponta aqui, quando a folhinha começou a nascer. Tá? Foi a folha apontar, o caramujo surgiu e comeu. Então, eu sempre tenho que tá colocando lesmicida, tenho até que repor. Tá? É muito importante, ó, a lesma, ela faz furinhos, ó, ela rói, né, deixa aquele raspado, tá bom? Já o acro deixa umas ranhuras por debaixo da folha, por cima, tá? Então, é isso que acontece, pessoal. Ó, aqui também uma lesminha furou. É normal no cultivo, são bichinhos que aparecem mesmo. E a gente tem que tá fazendo controle, tá? Tem que tá de olho. Então, você sempre tem aí algum inseticida a pronto uso, um óleo de ninho. Sempre lê a instrução, como passar, o que fazer. Que, com certeza, as suas plantas vão ficar livres desses bichinhos aí indesejáveis. Tá bom, pessoal? Então, eu vou replantar essas meninas lindas, vou cuidar delas com muito carinho. E espero que venha folhinhas novas. Então, é isso, pessoal. Vou me despedindo por aqui, né? Vou dar um trato aqui nessas meninas e espero que as duas se recuperem. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Se inscreva, seja sempre bem-vindo. Meu muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.